O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, falou com os jornalistas na tarde de hoje sobre o caso Simmings, que apura denúncias de fraudes no metrô de São Paulo. A gente volta a falar com o repórter Ricardo Carandina, que acompanhou a entrevista coletiva do ministro. Ricardo? Bem, é o delay. Os documentos que deram origem a essa investigação foram enviados pelo ministro José Eduardo Cardoso para a Polícia Federal no mês de maio. Outra investigação sobre o mesmo assunto está sendo feita pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Isso porque a Simmings, uma das empresas envolvidas nas suspeitas, ela fez um acordo para prestar informações em troca de redução nas penas que ela pode sofrer caso seja comprovada a formação de cartel, que é um acordo feito entre empresas concorrentes para superfaturar ou para aumentar o preço de produtos e serviços. Como envolve empresas multinacionais, este caso também já foi investigado pela justiça de outros países. Aqui no Brasil, o ministro José Eduardo Cardoso informou que a investigação está protegida por sigilo e que só depois das apurações da Polícia Federal é que vai ser possível saber se os fatos que estão narrados nos documentos são verdadeiros ou não. Há muitos fatos narrados. Se são verdadeiros, se não são verdadeiros, se são corretos, se são procedentes, se são improcedentes, essa é a razão pela qual eu pedi que a Polícia Federal investigasse. Bem, na semana que vem, o ministro José Eduardo Cardoso vai atender a um convite de deputados e senadores e vai ao Congresso Nacional falar sobre as investigações deste caso. Na terça-feira, o ministro vai ao Senado e na quarta-feira à Câmara dos Deputados. Ao de lei. Obrigado novamente, Ricardo.